Música Há cerca de duas semanas, essa cratera, aqui na passagem Caraparu, esquina com a rua Paz de Souza, no bairro Luguamá, se abriu. Esse cenário está causando vários transtornos à comunidade, que entrou em contato com a gente para saber algum retorno dos órgãos públicos. Sobre duas semanas atrás aqui, quebrou o buraco aqui, abriu essa cratera aqui e quando chove fica mal sinalizada, os carros passam e caem no buraco, causando queda, prejuízo nos seus carros e a sinalização também está precária aqui. É um grande problema porque até os carros de distribuidor que vêm fazer a entrega aqui para nós, já tiveram grandes problemas aqui nessa cratera. É uma cratera que ela começou com um pequeno buraco e depois foi se alastrando conforme os caminhões foram passando. Aqui é entrada e saída para entrar aqui no Caraparu, tem que passar por essa cratera e acaba prejudicando não só as distribuidoras que vêm fazer a entrega aqui no meu comércio, mas como também os clientes que vêm com seus carros comprar aqui na nossa loja, que vêm bicicletas, já teve casos aqui de bicicletas que crianças caírem dentro do buraco aqui e se ralarem. Então o transtorno que vem se alastrando aqui nessa passagem já acaba prejudicando aqui o nosso negócio também. Tchau, tchau.